Deixa eu ver se o João já tá aqui preparado, agora sim já temos aqui imagens, vamos então saber as novidades sobre a Copa Bené de Futsal, os preparativos pra essa competição que acontece aqui em Santa Cruz. O João Fernandes tá ao lado do secretário Municipal de Esportes e Lazio, Jackson Jaedson, e traz detalhes pra gente. Alô João Fernandes, é com você. Muito bem, Alex Santos e ouvintes do Primeira Hora, a gente retorna aqui ao Primeira Hora pra trazer detalhes sobre esse período de inscrições da Copa Bené de Futsal, mais uma edição. A Secretaria de Esportes está nos preparativos para esta competição importante que reúne centenas de atletas, equipes aqui de Santa Cruz, aqui na nossa praça esportiva, o ginásio do deputado Marcílio Furtado. Jackson Jaedson, bom dia. Primeiro, como estão os preparativos aí para a Copa Bené de Futsal, mais uma edição. Bom dia, João, bom dia ao Belize, Alex, todos os ouvintes do programa. Estamos aqui, no nosso, buscando fazer o melhor, a Copa Bené é uma das atrações do nosso calendário, inicia com a Copa Bené. É uma competição que já tem um know-how, é a nona edição consecutivamente, onde o Desportes de Santa Cruz conhece bem essa competição, porque ela envolve desde a criança, como a gente conversava aqui antes de entrar no ar, desde a criança até o mais velho, vamos dizer assim, pessoas depois dos 40. Então, é uma competição realmente que tem um know-how e tem uma visibilidade muito grande, não só aqui na cidade de Santa Cruz, como também em toda a região atrairia. São quantas categorias, gente? São seis categorias, vai mirim, infantil, juvenil, adulto, máster e o feminino, que é a brilhante cada vez mais essa competição, vem crescendo. Esse ano com algumas novidades, o feminino, como nos anos passados a gente abriu novamente, a última edição a gente tinha, por causa da questão do Covid e alguns protocolos que tinham sido estabelecidos, a gente reuniu só apenas equipes de Santa Cruz. Nesta edição a gente volta no formato da penúltima edição, onde nós temos a abertura de vagas para equipes de outros municípios. Então, você de outro município que tem uma equipe adulto, na categoria adulto feminino, pode procurar a Secretaria de Esportes aqui em Santa Cruz para fazer a sua inscrição. E só para a categoria adulto feminino? Não, e também no máster, o ano passado, nós fizemos, a última edição nós fizemos também, a penúltima e a última, apenas com a equipe de Santa Cruz, e esse ano estamos voltando com essa novidade que o máster também pode equipes de outras cidades. Porque isso aí é brilhante, porque o máster a gente sempre tem uma quantidade menor de equipes. E aí, conversando com os desportistas, conversando com os responsáveis pelas equipes, nós chegamos a esse denominador comum, onde abrir essa competição e esse espaço para as cidades vizinhas seria realmente oportuno e seria muito bom para a competição. Jair, e aí esse período de inscrição, vai até quando? E quando é que a bola vai começar a rolar de fato? O período de inscrição acontece até o dia 16 de o 2, no dia 17 nós iniciaremos já com o nosso congresso técnico e pós o carnaval, na primeira semana pós o carnaval, isso quando a gente fala pós carnaval, depois de quarta-feira de cinza, daquela semana onde termina o carnaval, na semana seguinte nós já iniciaremos com a primeira semana da Copa Bené. E aí como é que é esse congresso técnico? O que é definido nesse congresso? Quem é que participa? Participa os responsáveis por cada equipe em suas categorias e lá é definido os grupos, há o sorteio dos grupos, a tabela, os primeiros jogos e também a regulamentação, a gente passa toda a regulamentação, item por item, artigo por artigo, para os responsáveis de cada equipe, para que eles possam saber realmente o que pode e o que não pode acontecer dentro das quatro linhas e fora também das quatro linhas. Já que desde o ano passado nós temos uma novidade que é a Comissão Disciplinar Desportiva, que foi instituída pelo prefeito Ivanildo, onde essa comissão cuida de todas as questões disciplinares que envolvem o esporte de Santa Cruz, falando no esporte municipal. Então, a partir daí nós temos essa comissão que cuida dessa parte disciplinar e também um membro dessa comissão, o seu presidente deve estar lá no congresso técnico para que possa passar as informações, as equipes, onde o que pode e o que não pode acontecer também em termos de disciplina. Jantos, em relação às inscrições ainda, quais são as exigências para as equipes, quais são os critérios? Você já falou para a gente que da região do Trairi, na categoria Márcia e no Feminino, equipes da região podem se inscrever. Em relação às outras categorias? Nas outras categorias, nós sabemos que existe uma grande procura pelos desportistas de Santa Cruz, então, Mirim Infantil, Juvenil e o Adulto, apenas equipes de Santa Cruz, porque pelo estudo e pelo planejamento que nós temos, nós temos uma grande procura dos desportistas de Santa Cruz. A primeira questão das inscrições, como você falou, em termos de o que pode e o que não pode, em relação às inscrições, é a questão do ano base. É importante que nós possamos colocar isso para o ouvinte, um exemplo, o Mirim. O ano base são os nascidos a partir do ano de 2010, no Infantil, no ano de 2008, no Juvenil, no ano de 2005 e no Márcia, no ano de 1984. Então, você, nascido nesses anos, que se encaixa nesse critério, pode trazer as inscrições da sua equipe para que possa ser realizada aqui. É importante também salientar que, em algumas categorias, nós estamos organizando, isso não é limitar, na verdade, é organizar. Porque aí fica um campeonato mais organizado do que muitas das vezes, em algumas situações, ocorre que tem uma chave, eu vou dar um exemplo aqui, um grupo de cinco ou seis equipes. Aí aquela equipe mais, vamos dizer assim, mais frágil, perdeu dois ou três jogos, aí daqui a pouco desestimula os jogadores, os jogadores começam a não vir para as partidas. E aí, salientando que a prefeitura tem um gasto de colocar a arbitragem, a arbitragem, ela é paga, questão de iluminação, da estrutura física, do pessoal da secretaria em se deslocar para o ginásio, e aí acontece o chamado WO, como a gente fala na gíria do futebol, do futsal, do futebol. Então, o que é que acontece? A gente, esse ano, também desde a última edição, nós começamos a observar isso, que esses grupos que a gente chama mais inchados, de cinco, seis, era mais propenso a isso, a acontecer isso. Então, esse ano, você que está me ouvindo agora, venha até a secretaria o mais breve possível, realizar a inscrição da sua equipe, porque a gente tem a formar apenas grupos com quatro equipes. Um exemplo, no adulto, a tendência é que nós possamos ter uma competição com 16 equipes, para que realmente fiquem quatro grupos de quatro. E, no decorrer da competição, todo mundo, até a última rodada, possa ter chance de classificação. Muito bem. E aí, Jéssico, como é que estão as inscrições nesse momento? A gente já sabe que faz algum tempo que a secretaria abriu inscrições para participação nessa Copa em específico, e, como você falou, ela abre o calendário da Secretaria Municipal de Esportes em relação a outros campeonatos aí, né, 2023. Queria que você falasse como é que estão as inscrições e também os preparativos para outras competições. As inscrições, graças a Deus, têm de vento em pouco, como a gente tinha falado anteriormente, a procura muito boa dos esportistas de Santa Cruz, em todas as categorias, nós já temos equipes inscritas, na grande maioria, em todas as nossas categorias. Então, como eu disse, é importante que você procure a Secretaria de Esportes, procure as informações para que, o quanto antes, você venha fazer sua inscrição de sua equipe. Você vê que, a todo momento, nós estamos aqui na Secretaria, mas, a todo momento, é o pessoal chegando em busca de informação, em busca de já regularizar a sua equipe para disputar a nona edição da Copa Bené, que nós vamos detalhar isso, depois do Congresso Técnico, outras informações, algumas surpresas, e isso é bom salientar que tudo isso foi planejado até mesmo antes de terminar o ano. Nós apresentamos o planejamento ao prefeito Ivanildo, que de pronto atendeu e pediu que, realmente, a Copa Bené fosse realizada já nesse primeiro semestre do ano, e o apoio dele é fundamental, foi e é fundamental para que isso possa estar acontecendo. Um exemplo é a estrutura do ginásio, que está sendo organizada, pintada. Nós já tivemos a iluminação consertada, nós tínhamos alguns refletores apagados, a Secretaria de Planejamento e Iluminação Pública tem dado essa colaboração, esse apoio. Também, dos outros espaços esportivos, nós estamos fazendo gradativamente, vale salientar o desportista, que não é um serviço que está sendo feito em todas as quadras, mas as quadras do Paraíso, Manuel Borges e Dedé da Pedreira, já foram realizados os serviços de manutenção dos seus refletores. Nós estamos nos organizando para fazer outros serviços, quando acabar o ginásio aqui, que é a praça esportiva principal, e para que nós possamos também ter um calendário esportivo, como você bem me perguntou, vou colocar aqui, nós temos um calendário que estamos apresentando ao prefeito, para que ele possa aprovar esse calendário municipal de esportes, esportes, já com planejamento, com orçamento, tudo organizado, para que realmente a gente possa ter um ano com o Campeonato Municipal, Ruralzão, GESC, e outras competições, a Corrida de Emancipação Política, você que é do atletismo, já está dentro do nosso calendário, é importante que, em dezembro, o atleta de Santa Cruz já possa se organizar, porque nós vamos ter novamente a segunda edição, e o torneio intermunicipal de basquete, vôleibol, nós estamos trabalhando, estamos também nos organizando, para que a gente possa realizar uma competição de artes marciais, tanto do Karatê, como do Judô, Jiu-Jitsu, um Open, vamos dizer assim, um final de semana dedicado às artes marciais, e alguns programas e projetos que nós já temos na Secretaria, junto com, em parceria com outras secretarias, como é o caso do projeto Esporte na Escola, que estamos esperando dar início às aulas, para retornar, esse projeto que é muito importante, e já tem dado os frutos, como eu falei, já falei em algumas entrevistas passadas, esse projeto, é um projeto que tem dado frutos, na primeira edição do GESC, a gente teve uma medalha para as escolas do município, e esse ano, nós já tivemos, o ano passado, nós já tivemos mais de 13 medalhas, para as escolas do município. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui ao secretário de Esportes de Santa Cruz, dando detalhes, acerca desse período de inscrições, para a Copa Bené de Futsal, o secretário já falou, pós-carnaval, a Copa Bené vai movimentar o ginásio de esportes aqui de Santa Cruz, com certeza, levará muita torcida e alegria, e muitos gols, como sempre é a Copa Bené de Futsal. Jair Edson, muito obrigado, bom dia. A gente que agradece pelo espaço, e está informando ao Desportes de Santa Cruz. Muito bem, as informações são essas, Alex Santos, o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, ao vivo aqui, da Secretaria de Esportes de Santa Cruz, para o Primeira Hora. Obrigado, João Fernandes, trazendo informações aí, da Copa Bené de Futsal.